E quem é esse tal de José Osório, coronel? Um novo contratado do governo. Chamam ele de Zé Rufino. Zé Rufino? Da Bahia, né? Dizem que é cabra corajoso. Metida artista. Tocador de forró. Hum... Eu conheço. Já esteve com esse cabo em Belmonte. Tá no Pernambuco. Moleque atrevido. Pois muito bem, capitão. O homem pra cagô, tô atrás de cangaceiro. Coronel. É... É melhor encerrar essa prosa aqui. Mas vou deixar um recado pro tocador. Diz pra ele... Que pra tocar pro diabo... É bem facinho. É só ele ir atrás de eu. Pois o dito... Tá mais do que dito, capitão. Bora, cabras! Que a conversa tá bastada! Capitão... Os cabras tão se entregando. É? Via troco de que, Luiz? Garantia, capitão. Garantia, liberdade. Essas coisas. Liberdade. Bando de frouxos. Covardes. Pois eles abram do olho. E por quê, capitão? Que foi que o coronel deixou pro senhor? Nada, Luiz. Nada de importante. Vamos seguir. Com sua licença, tenente. Diga, soldado. Tem um informante aí fora. Diz que quer ter uma conversa com o tenente Zé Rufino. Manda entrar. Com sua licença, tenente. Se assente, homem. O que traz você aqui? Cangaceiro, tenente. Tão ranchado na Lagoa do Lino. Já mataram criação, fazendo bebedeira, cantoria. Aposta aí uma coisa que Zé Rufino gosta. É de cantoria. Só não sei se posso confiar num informante do lugar da festa. Tenente, lhe assegura a informação. Só não sei a receptividade dos cabas. Meu nome é Zé Rufino. Caçador de cangaceiro. E você deve saber disso, né? E após? Tá dispensado, cabra. Sargento. Vem para a comitiva. Nós estamos de saída. Sim, senhor. Tenente. Por favor, vamos ver. Sem liderança. A partir do outro lado. Vem para a comitiva. Azulão, O capitão mandou um recado. Diz pra nós ficarmos de olhos abertos. Pra que isso, Cães Rica? Um tal de Zé Rufim, um contratado do governo, tá acabando com o cangaceiro. Oxi, aqui no Brasil dessa lagoa tá difícil de ele achar nós. Já sossegue, homem. Lampião é que tá precisando abrir do zóio. Hum, não duvido de Lampião, não. Ele escuta muito. E vê pouco. Vamos comer, homem. Que é melhor pra nós. Azulão! É macaco! É macaco! Vem para, Cães Rica! Vem para, macaco! Entregue, Cães Rica! Avante, soldados! Hoje eu quero cabeça de cangaceiro! Como é seu nome, cangaceiro? Meu nome é Zabelê. E o meu, é Zé Rufim! E o meu, é Zé Rufim! No decorrer do ano de 1933, houve muitas baixas entre os cangaceiros, enfraquecendo os bandos e destacando pela primeira vez o contratado pela Força Baiana José Osório de Farias, vulgo José Rufino. Nascido, no dia 20 de fevereiro de 1906, na cidade de São José do Belmonte, no estado de Pernambuco. O jovem Osório de Farias, era fascinado pela música. Tendo se tornado o sanfoneiro muito novo, ele era rapidamente conhecido como um dos maiores e mais respeitados sanfoneiros da região. Em pouco tempo, ele se muda para a Bahia com o conceito de se tornar oficial da polícia militar. Em alguns anos, o ex-musicista havia se tornado tenente, carregando em suas costas diversas mortes de cangaceiros e criminosos ligados ao cangaço. Numa emboscada em Lagoa do Lino, na Bahia, enquanto os cangaceiros tomavam café, morreram Azulão, sua mulher Maria, Canjica e Isabelê. Nesse episódio, três volantes atuaram, tendo decepado as cabeças dos cangaceiros mortos. Essa era a prática comum por parte das volantes. Tinha o objetivo de comprovar o feito policial para as autoridades superiores. Com a morte de Virgulino Ferreira e seu bando, no ano de 1938, o tenente Zé Rufino passa a caçar Corisco e remanescentes do cangaço. No dia 25 de maio de 1940, surpreendeu Corisco e Dadá, exigindo que eles se rendessem. Os criminosos tentaram fugir, porém Dadá foi atingida na perna e Corisco teve seu abdômen alvejado, vindo a falecer algumas horas após o ocorrido. Depois da morte de Corisco, Zé Rufino ficou conhecido como o maior caçador de cangaceiros que o Nordeste já viu. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Cezinho Júlio na Rota do Cangaço. Vim aqui fazer um pedido muito especial para quem ainda não é inscrito no nosso canal. Então, para você que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, confere o nosso canal, confere o nosso material. A gente faz com muito carinho, com muito esforço. Para você que gosta da temática, prato cheio, beleza? Então se inscreve aí, dá essa força para a gente, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos!